E já agora, depois de termos visto as provisões do tempo para os próximos dias, vamos regressar à feira de São Martinho em Penafiel, que a Sónia está a visitar. Sónia e José Manuel Monteiro. E ela está muito bem acompanhada, como é que costume. Vamos lá tentar reconhecer os teus convidados. Sónia. Olá de novo. E reparem só, não sei se o Mário Marques previu este verão de São Martinho, que se vive literalmente aqui em Penafiel, na festa e feira de São Martinho. Reparem, é uma tradição já com muitos anos, muito antiga mesmo, e que agora volta, e volta com toda a força. E vejam só, quem é que eu venho a encontrar aqui? Antes de mais, voltamos. Agostinho, desculpa lá, já mostraste o grande assador. O assador gigante que é que está por trás de mim. E realmente, de facto, para além deste verão de São Martinho, temos o calor da fogueira. A Eduarda e o Samuel, dos Maratos da Concertina, muito bom dia. Bom dia. O que é que os meninos fazem por aqui? Viemos aqui animar um bocadinho a feira de São Martinho e alegrar aqui toda a gente. Oh Samuel, já provaste as castanhas? Já provei as castanhas e sim, senhora, estão muito boas como são. Então, aposto que vocês já estão completamente inspirados para nos dar aqui uma modinha, não é? Antes de mais, vocês querem anunciar um espetáculo para este fim de semana? É sim, senhora. Hoje estamos aqui de manhã e à noite vamos estar em Guimarães, nas Caldas das Taipas. Amanhã estamos novamente em Guimarães. E na segunda temos os anos da Eduarda. Ah, hoje. Já está quase. Venha de lá essa modinha para o São Martinho. Hoje é um dia especial, hoje é um dia especial, onde há castanhas e vinho. Onde há castanhas e vinho, nas terras de Penafiela. Ai, aqui no São Martinho, ai, aqui no São Martinho. Ai, a alegria contagia e é um gosto estar a cantar aqui para a Praça da Alegria. Também deixo o meu bom dia, também deixo o meu bom dia, para quem está a ver lá em casa. Olhem, eu sou com as castanhas e já estou aqui em brasa, e já estou aqui em brasa. Na feira do São Martinho, a Sónia veio a Penafiela, para comer castanhas e beber vinho. Olhem para beber vinho, que já está tudo alinhado. Mas não beba muito vinho, se não fiquem a andar de lado. Um grande aplauso para os marotos da concertina. E podem continuar a aplaudir agora, porque temos o Sr. Presidente da Câmara, Toninho de Sousa. Muito bom dia, bem-vindo. E saudamos, não só esta iniciativa, mais uma vez, pela Câmara Municipal, mas também pelo alargamento das festividades. É a novidade deste ano, não é? Muito bom dia. Sim, e saudamos, desde logo, também a presença da Sónia Araújo, de toda esta equipa fantástica da Praça da Alegria, e ao auditório, que é muito, que nos assiste em Portugal, pelo mundo fora, e que, com certeza, assiste com muito gosto a esta nossa Feira de São Martinho. É uma tradição que se perde no tempo, como disse, e que, ano após ano, traz muitos milhares de visitantes a esta nossa Feira, que começou no dia 10, ontem, e que se prolonga até ao próximo dia 20. Aqui é possível encontrar tudo. A cidade, quase toda, está preenchida com o São Martinho. São quase 400 feirantes, 400 terrados, ocupados com os mais diversos artigos, da roupa, do calçado, dos produtos agrícolas, a gastronomia, naturalmente, as castanhas, o vinho. Há muito que encontrar, há muito que fazer, há muito para ver aqui em Penafiel ao longo destes dias. Sr. Presidente, eu também já andei aqui pela Feira, já ouvi alguns comentários e as pessoas a dizerem, ah, isto agora está diferente, chegamos aqui, temos uma sinalética diferente, conseguimos orientar-nos melhor, e essa foi também uma preocupação, de acolher melhor todos os visitantes e ganhar espaço. É verdade, este é um espaço que não está ainda totalmente concluído, a obra está ainda em curso, mas ainda assim já nos permite criar melhores condições para realizarmos aqui, neste espaço, a prova do vinho novo. Portanto, aqui na Quinta de Pusos, onde nos encontramos, é onde estão os estantes para a prova do vinho, com as adegas aqui da região, com o vinho novo, e depois temos também aqui muitos restaurantes, muitas associações presentes. Este espaço vai ser, na nossa futura Casa da Música, o ponto C, Criatividade e Cultura, e aqui neste local será a Praça de São Martinho, em homenagem ao nosso padroeiro. Sei também que não tem maus a medir, acabou de chegar da procissão, que é o ponto alto do dia de hoje, já decorreu a Eucaristia, seguida da procissão, e mais uma vez, certamente, com muitos fiéis de votos de São Martinho. É verdade, esta não é apenas uma feira, não é apenas uma atividade mundana, diria, há aqui também uma dimensão religiosa muito importante, o São Martinho é o patrono da nossa paróquia de Penafiel, da nossa cidade, portanto, e hoje é o seu dia, e por isso também tivemos a vertente religiosa, com a Eucaristia, com a precessão que foi muito participada, foram muitos milhares de pessoas que quiseram acompanhar, e que vieram também cumprir as suas promessas ao São Martinho. Muito obrigada, a continuação de uma excelente Feira de São Martinho, Sr. Presidente, saudamos também toda a gente que aqui está, não só para aparecer na Praça da Alegria, mas também, obviamente, à espera das castanhas que estão a sair deste grande assador de castanhas nesta grande e osa Feira de São Martinho em Penafiel. Jorge Gabriel, sei que vamos receber agora aí na Praça um convidado especialíssimo. É um convidado único, que disse que só entrava na Praça da Alegria se, em primeiro lugar, todos se colocassem de pé, por favor. E depois se todos fossem capazes... Sim, já estão todos de pé, não custa nada. E se todos fossem capazes de cantar uma famosa música dele, que é mais ou menos como... Eu sou o mestre da colina. Quim Morreiros! Quim Morreiros! Vinde! Anda aqui! É, tudo para ti, é tudo para ti! Cuidado! Nandinha! Não, Nandinha! Grande chefe de cozinha! De Pavidém! Pavidém e Maranhão! Sim! Maravilha! E ainda não foste lá! Está mais triste! Não, ao restaurante da Nandinha! Não fui convidado! Ah! Já está o convidado feito? Diga! Já está o convidado feito? Pronto! Posso levar convidados? Ah, claro! Logo, eles pagam! Eu vou ser convidado! Eu vou ser convidado! Se você quiser levar uma comitiva, pode levar! Se este paga, é fantástico! Estão a convidar o quê? Se levar uma comitiva, é bem-vindo! Claro que sim! Muito bom! Se olhares em frente, chega-te só um bocadinho para um lado ou para o outro, Pedrinho! Olha! Olha aquele borracho que está ali no monitor! Sabes que ao longe vejo mal! Vejo mal? Sónia! Borracho só vejo um ali! Sónia! Um grande beijo! E a Sónia também te queria mandar um beijinho! Um grande beijo para ti! Agora vejo bem! Não, porque eu vejo mal ao longe! E ao perto também! Grande quem? Um grande beijinho para ti! E olha, tu nem imaginas vesses aqui e achar engolido por tanto amor e carinho! Mandem lá um grande aplauso para o Quim Barreiros que está no nosso estúdio! É uma praia! Olha aqui! Todos estes aplausos são para ti! Imagina se aqui estivesses! Um praia! Comias castanhas, beias vinho, olha, temos tudo! Temos sand de porco no espeto! O que é que temos mais? Ui! Tudo! E temos principalmente esta moldura alemã maravilhosa e o verão de São Bartinho! Abençoados! Um beijinho, Sónia! Até já! Muito obrigado! Até já! Até já! Um cumprimento para todos! Obrigado! Obrigado! Obrigado!